Foi um amigo meu e vizinho, ele deu esse moto, agora o mais interessante é que ele gosta de tomar umas, não é todo dia, mas nos fins de semana ele gosta de tomar umas, aí ele deu esse moto, a cachaça é maldita e poderosa, que destrói a moral que o homem tem, aí ele pediu que eu fizesse um de conversa, que que eu vou tentar, embora não pague o moto, aí eu disse, a cachaça destrói a estrutura de quem é por ela dominado, o respeito moral é sepultado na lama do mar da desventura. A fantasia da cana é a pintura, que do lado de Deus ela não vem, ela é dona do mal, destrói o bem, a alegria de início é mentirosa, a cachaça é maldita e poderosa, que destrói a moral que o homem tem. A cachaça provoca desmantilo, é com briga, desordem e acidente, pra quem vive afogado e aguardente, não aceita ouvir nenhum apelo. Como é triste a pessoa sem tezeiro, não quer mais amizade com ninguém, o que tinha já foi para o além, e a resposta final é desastrosa, a cachaça maldita e poderosa, que destrói a moral que o homem tem. Legenda por Sônia Ruberti